Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de um mapa de XP que eu tô usando nessa temporada, tá? E é um mapa que dá muito XP, tá galera? Pra vocês terem uma ideia, eu... Hoje eu tava no level 137 e fui pro 141, tá? Eu subi 4 levels só usando esse mapa aí, tá? Pra vocês que não sabem, eu peguei já todos os estilos extras, tá? Aqui do Pass, tá? Que tipo, na verdade, não são os estilos extras, tipo, das skins mesmo, tá? Não são esses estilos aqui, tá? Hoje daí eu comecei a saga daí de pegar esses estilos aqui, tipo, prata potente, né? Esse prata potente, né? Daí depois tem o tempestil e o de limão, né? Que é uma cor de meia de limão aqui, verde, né? Meia de ouro e meio verde, né? Então... Então eu tô usando esse mapa aqui, tá galera? Eu vou... Eu vou explicar pra vocês, tá? Como é que eu uso esse mapa agora, tá? Que é um mapa muito bom O nome é Goatê de X Bad Wars Pra vocês que não sabem, badge em inglês significa cama, tá galera? Esse mapa tem a ver com cama, tá? Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, tá? Porque ele tem a ver com cama, tá? Eu vou deixar o código, tá? Dele O código, tá galera? Tá aparecendo ali do mapa, tá? Aqui, aqui embaixo, no canto aqui, tá? Esse número pequeno aí, mas eu vou deixar também ali na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá? Então galera, bora lá ver esse mapa, tá? Se já gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, né? E ative o sininho Então, bora lá Bom galera, chegando aqui, tá? Nós vamos ter a contação dos minutos aqui, tá? Inicia automaticamente em 79 segundos, né galera? Partir, né? E lá tá o nosso mapa, né galera? Até tem o código criador aqui, né? The Boy Dillie, o nome do cara Criou o mapa, né? E, como eu disse, esse mapa tem a ver com cabra e cama, tá galera? Tem que ter uma cama aqui Por quê, galera? Assim, depois que você, tipo, já tiver upado bastante, né? Tipo, eu recomendo, daí você vai poder invadir as bases inimiga lá, tá galera? As bases inimiga, tá? Dependendo da qual você escolher, tá? Você vai poder invadir E sempre na base inimiga, né? Inclusive na sua, vai ter uma cama, tá galera? Essas câmaras, elas servem como, tipo, o centro da base Se destruir essa cama, destrói a base inteira Destrói o coração da base, né? E a base inteira, tá galera? Então, basicamente é isso, tá? Daí quem destruir a cama primeiro ganha Mas no nosso caso, nós só vamos upar, tá? Não vamos jogar, tá? Então, lembrando, lá no seletor de modos Vocês coloquem no modo privado, tá galera? Vejam se tá privado Porque se tiver aberto, né? Vai ter um monte de jogador aqui tretando Uma vez eu fui aqui e tava um monte de jogador tretando Tá? Então já tamo iniciando aqui Então iniciou, né? Agora Aqui nós viemos pra essa outra base, tá? Nós tava lá naquela base lá, ó Nós tava lá agora Nós fomos teleportados pra cá, tá? E aqui tem mais uma cama, ó Se vocês for não ver Bom, aqui tem a... Pra escolher os seus times, tá? Aqui tem o time... O time branco O time vermelho O time amarelo E o time roxo, tá galera? Eu gosto sempre de escolher o time amarelo, tá? Mas vocês que sabem, tá? Que é o número 3, o time amarelo Então, ó Galera, nós chegamos aqui na nossa base, né? Tem umas instruções, tá? Não sei ler em inglês, então Aqui, né? É como um mapa de mata-mata, né? Tem munição, um monte de coisa aqui Só que isso daqui, arma Nós não precisamos pegar nada, tá? Nós começamos sempre com isso daqui, tá? Com esse revólver Mas na verdade, o negócio que nós vamos precisar É isso daqui, ó É a Glepper E o... O negocinho de fenda, tá? Então, bora lá Bom, primeiramente Quando vocês chegam aqui Vocês vão ver Tá aqui, tipo Ó Tem as bases inimiga ali, né? Ali, ó E se vocês forem reparar Toda base inimiga tem uma cama, né galera? Tipo, se vocês forem lá ver Tem uma cama lá, ó Uma cama aqui Uma cama lá Que não dá pra ver Então, o que vocês tem que fazer de primeira, galera? De primeira... De primeira coisa, tá? Assim Como vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou te explicar pra vocês Aqui em cima desse negócio De que tá Meio que uma lâmpada, né? Sai material Sai madeira Aqui, ó Madeira E assim, galera Uma coisa Uma dica importante Que eu não recomendo vocês fazerem Tipo, quando vocês Quando vocês estão em tempo livre, tá? Eu recomendo Fazer quando vocês estão em casa E, tipo Não podem jogar, tá? Eu recomendo vocês Tipo, quando vocês Não estiverem, tipo Jogando, tá? Daí vocês Assim, ó Vocês Tipo, chegam aqui, ó Só deixam o personagem parado, tá? Daí vocês voltam lá Pelo uns Uns 20 minutos, tá? E aí você vai tá com a madeira Aqui cheia, tá, galera? A madeira aqui cheia, tá? Eu vou ficar 20 minutos Sem Sem gravar agora E depois eu volto, tá? E você vai tá com a madeira Cheia aqui E com essa madeira Aqui você pode comprar Isso daqui E com o que sobrou Você pode ir aqui em cima, ó Você vai aqui em cima, né? E daí troca a madeira Pelas moedas Troca a madeira pelas moedas Vem aqui Compra dois Desse negocinho de fenda, tá? Daí você pega Um negocinho de fenda Vai pra aquela base lá Porque lá dá moeda grátis Naquela base do meio, tá, galera? Daí depois disso Daí vocês voltam aqui E aqui, ó Tem a aba de aprimoramento Da base, né, galera? Tipo assim Por exemplo Adicionar laser, ó Custa 50 moedas Aqui Custa 50 também O chopa O helicóptero Custa 100 Aqui também 100 Né? E aqui o escudo Da cama, né, galera? Que você pode adicionar O escudo na cama Que você Daí os jogadores Não podem te atacar, né? Mas isso pra nós Nós não ligamos, né? Só se você tiver jogando Em partida pública mesmo Aqui, ó Segurança, né? Que custa 50 Então, galera Assim, ó Eu vou voltar depois Tá pra ver Como é que tá o negócio Tá? Então eu vou deixar aqui Tá? Então Volto em alguns minutos Bom, galera Voltei aqui, né? Tamo aqui de volta No mapa E Assim Aqui nós temos As madeiras Como eu disse Eu não sei quantos minutos Fiquei Acho que feguei uns 20, tá? Então assim, ó 960 de madeira Tá, galera? Não parou de dar madeira ainda Tá? Mas Aqui, ó Dei, galera O que vocês vão fazer aqui, ó Clicar no No Tipo Eu sou Playstation, né? Tipo Eu cliquei aqui no botão No quadrado Tá? Pra daí Colocar madeira aqui, tá? Então assim O que vocês tem que fazer agora É pegar madeira aqui, ó Beleza Bloqueamos o tesouro Ganhamos 6 mil De XP, galera É bastante XP? É, né? Variando Tipo Dá bastante Se você ficar fazendo isso Tá, galera? Mas como vocês viram, tá, galera? Tipo assim Só que quando vocês Tipo Tipo Jogarem pela primeira vez Esse mapa Tipo assim Tipo Pela primeira vez Alguia nesse mapa, tá? Ele reseta o XP E o seu XP Fica muito alto, tá, galera? Tipo assim Quando você começar A jogar esse mapa aqui Você vai receber um XP Altíssimo aqui, tá? Então Como eu disse Tipo Eu vou resumir aqui Pra vocês O modo criativo Do Fortnite Ele tem um limite De XP, tá, galera? Tipo O XP do modo criativo É limitado, tá? Ele Tipo assim Tipo Se você fizer bastante mapa E ganhar bastante XP O XP do modo criativo Vai acabar Tem uma hora que não vai mais dar Nenhum XP, tá, galera? Mas não se preocupem Porque o XP Sempre é resetado Às 11 horas Às 11 horas da manhã Tipo Agora eu tô gravando na quinta Então amanhã Às 11 horas Da manhã de sexta-feira Vai Vai Ser liberado, tá? De novo A mesma quantidade de XP, tá? Então tipo Depois que você acabar Às 11 horas Volta o limite de XP, tá? Então por isso que eu tô ganhando Já pouco XP Porque Porque eu tô no final do dia, tá? Agora é Deixa eu ver 4 4 e 4,50, tá? 4,50 da tarde Que eu tô gravando esse vídeo E Eu já fiz bastante Desde o meio desse mapa Então Basicamente o meu XP Já tá ficando pouco, né? Mas Mas tipo Eu ainda tô fazendo Porque tá ganhando ainda, né? Tipo Se eu fizer Até as 11 da noite Pra onde eu já vou conseguir subir Mais dois level Três, tá? Então Assim, galera Tipo Agora daí Né, galera? Tipo Então quando vocês entrarem Tipo Qualquer Qualquer Hoje Hoje Se vocês entrarem Vocês vão Vocês vão receber uma quantidade absurda de XP, tá? Porque Porque tipo Vocês não jogaram ainda esse mapa, né? Só se vocês já Tipo Tiverem jogado hoje Esse mapa Né? Então Agora vamos pegar aqui, ó Agora Daí Depois que nós compramos o tijolo, tá? Ele vai começar a dar tijolo E madeira junto, tá? Daí Depois daqui Você pode pegar o tijolo E comprar o metal, tá? Fazer o mesmo procedimento Deixar 20 minutos parado Pegar o tijolo E comprar o metal, né? Que também culpa bastante Quando você compra aqui Você joga pra bastante Doente, tá? Então vamos pegar as madeiras Que sobrar, né? Ó 500 de madeira E vamos aqui Trocar a madeira Pelas moedas Se vocês tipo Comprarem por Por tijolo Custa 80, né? Se vocês comprarem Por metal Custa 40 Então é isso bem baratinho Beleza, né? Galera Consegui as moedas Vocês vão vir aqui no No Negócio de fenda, tá? Que vocês clicam Aqui, ó Compram 2 Então Máximo 2 Se vocês quiserem Comprar mais, né? Fica à vontade Mas eu não queria Mas eu Não recomendo Tá? Então vocês vão Agora Ir pra aqui A central Essa ilhota Central Vocês vão pegar As moedas aqui Que estão dando grátis Aqui Tem várias moedas, né? Aqui, ó Vocês viram Oitocentos e noventa e um De moedas, né? Galera Já tô, né? Meio que Bem bom de moedas, né? Oitocentos e noventa e sete Então ele vai ficar dando moedas, tá? Porque Agora ele dá cinco Se eu não me engano De cada um Deixa eu dar uma galera Aqui Não Dois Duas moedas de cada um Então Eu recomendo vocês Esperarem, tá? Se vocês quiserem Deslocar mais, tá? Então agora Vocês voltam, tá? Com o Fenda portátil De novo E volto pra base de vocês, né? A minha base é aqui Mas se tipo Se for ali Vocês voltam pra lá Se for ali Vocês voltam pra lá Se for ali Vocês voltam pra lá Então Então Eu acho que essa base aqui É melhor de todas, tá? Então galera Vamos comprar os aprimoramentos Da base Ah tá, mas Tobias Mas pra que comprar os aprimoramentos Da base? Nós nem vamos jogar Mas tipo Se você comprar os aprimoramentos Da base Você ganha XPen, tá? Então vamos dar uma olhada aqui Ó Ganhei XP 4.000 de XP Ó Comprei o chopo Comprei isso daqui Agora o escudo da cama Aqui, ó Aqui, ó Guarda Aqui, ó 3.000 de XP Vai indo Ó Agora parou, né? Tipo Chega um momento Ó Olha a quantia Que eu upei, galera Olha a quantia Então esse mapa é muito bom, tá? Como eu disse O limite de expediato Não tá me deixando Ganhar mais XP, tá? Então tipo assim Se você ficar tipo assim, ó Tipo Você fizer todos E ficar forçando Eu só consegui Eu acho que 5 vezes Tipo Pegar o guarda, né? Tipo Quando você vai Acabando seu XP Tipo Vai diminuindo, tá? Tipo assim Por exemplo assim Quando você chegar Tipo Lá pela final do dia Você tiver feito esse mapa Todo dia Você vai tipo Nem Você nem vai conseguir Chegar até aqui Tipo Você já vai Tipo Você vai comprar Isso Vai comprar Isso E deu Tá? Vai parar de te dar XP Porque Né? Já acabou E galera Aqui, ó Daí o que eu recomendo Também vocês fazerem É fazer isso, ó Porque depois que vocês Blocarem o helicóptero É só vocês virem aqui em cima Ó Pegarem o helicóptero E fazerem o mesmo procedimento Na sua base, tá? Mesmo posse Sendo inimigo Você consegue Fazer a mesma coisa Né? Ok, ó Chegar na base Na base Preta Agora Tá Chegamos aqui Daí aqui, ó Vai ter Um monte de madeira Igual Tipo Na minha Na minha base Ó Ó 999 de madeira Venho aqui Compra o Tijolo, né? Aqui, ó Pronto Ó Desbloqueamos 3.000 XP, né? 3.000 XP Agora nós vamos lá Na base Rosa Não Não Vou Pronto Daí pega a madeira Aqui, né? Na verdade Eu já tenho Essas coisas Aqui, ó Pronto Comprei Pega de novo Madeira Ó 3.009 De XP, né? Galera Então Basicamente, né? Vai diminuindo Como eu disse Tipo Pra mim, né? Pra mim Pra vocês Tipo Se vocês Fizerem isso Vai estar Um XP Aps Pra vocês Pra mim Como eu já fiz Hoje Várias vezes Já tá Né? Terminui o meu XP Chega aqui Chega aqui, ó De novo Tipo Galera Assim, ó Pronto E deu Então Então eu fiz Então eu fiz Então eu fiz Não Não Né? Galera Tipo Ainda não Ainda tem O Metal Né? Galera Que tipo Vocês também Podem upar Só que o metal Né? Vocês vão ter que fazer Todo aquele procedimento Do início Né? Galera Tipo Ficar esperando Na base Tipo Deixar o personagem FQ Por uns Minutos Voltar aqui E pegar Só que daí Em todas as outras Bases Vai estar Pronto Então Também eu acho Que eu recomendo Vocês fazerem Todos esses procedimentos Aqui, tá? Então tipo assim Se vocês caso Quiserem pegar o metal Vocês deixam mais O personagem FQ Por mais Uns minutos Tá? Depois quando voltar Vai estar O tijolo Vai estar cheio Vocês comprarem Aqui Pegarem o helicóptero Saírem comprando Em todas as bases Né? E tipo E daí vocês vão desblocar Vão ganhar mais Um Um XP Né? Um XP Extra E depois que vocês Terminarem tudo isso Né? Vocês vão poder Destruir as camas Né? Galera Tipo As camas Na verdade Vocês já podem Destruir as camas Só que eu não Recomendaria Porque As camas Mesmo que elas Dêem XP É muito pouco XP que elas dão Tá? Mesmo Tá? Então tipo assim Você consegue O passo Um quadradinho Basicamente Então tipo As camas Assim Tipo Eu recomendo Vocês fazerem No final De tudo Tá? Então assim Ó Vocês fazem O que agora? Começam a quebrar Aqui a cama Tá? Isso aí Demora um Muito Pra quebrar Essa cama Então bora lá Vou acelerar o vídeo Tchau 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 Ó galera Caiu para 10% Então a vida dessa cama aqui tá 10% Então assim Você só pode quebrar uma cama Porque quando você quebrar essa cama aqui Você vence tá Se for partida pública Você não vence tá Então você vai ter que destruir todas as camas Pra vencer no partida Então bora lá Acabei ó O peixe só um quadradinho tá Nem dá pra na verdade perceber Só que só um pouquinho ó Então como eu disse Então assim galera Eu recomendo vocês irem Tipo repetindo esse procedimento Desde o início do vídeo Voltem pro lobby tá Tipo coloquem de novo tá Lá fazem a mesma coisa Deixa o personagem parado Voltem Façam todo esse procedimento aqui Estruam a cama E façam tudo de novo tá Eu tô fazendo isso sempre tá Depois que vocês fazerem isso Já é GG tá galera Acabou Tá não precisa mais Tipo Né galera Tipo quando vocês Já sentirem que vocês uparam bastante no dia tá É só vocês Pararem de upar Mas é claro né galera Eu peguei já 4 levels hoje tá Só com esse mapa Então Basicamente Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Se não for inscritos E compartilhem o vídeo tá Né mas assim Tipo amanhã Por exemplo Sexta-feira Eu vou chegar do colégio tá Já vou ligar meu play E eu vou colocar aqui Deixar a feca aí pra upar Né galera E E vamos continuando tá Eu tô no level Cento Cento e quarenta Cento e quarenta E um Né Tipo já 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 Agora tô rumo Level cem né Antes eu tava rumo Ao level cento e quarenta Né Cheguei hoje No cento e quarenta Tava Hoje No início do dia Eu tava no cento e trinta E Cento e trinta Daí com esse mapa Eu peguei quatro level E fui pro cento e quarenta e um Então basicamente galera Esse mapa é muito bom Pra você usufar Tá então Follow